No túmulo do farol egípcio Tutankhamon, os arqueólogos encontraram um pequeno punhal feito de ferro. Mas o problema é, o rei Tutti viveu na Idade do Bronze. E as primeiras evidências de fundição de ferro egípcia vem do século 6 antes de Cristo, 800 anos após o reinado dele. Estranho, né? Mas testes mostraram que os materiais usados para fazer o punhal não vieram de minas egípcias. Na realidade, aquele metal não tinha nem origem no planeta Terra. Os metais usados vieram de um meteorito. Esse ferro meteórico era conhecido pelos antigos egípcios como metal do céu. E valia naquela época mais que ouro. Você pode imaginar, né?